As pessoas sempre caçaram pedras preciosas. Diamantes brilhantes dominam a mente e se tornam o único propósito de vida. Muitas vezes se tornam mais importantes do que amizade, amor e até parentes. Então as três irmãs Ellen, Emma e Caroline encontraram um baú com verdadeiros tesouros mágicos. Vamos ver como elas vão lidar com a ganância? E aí, já começou. É a nova corrida do ouro na Califórnia. Não há necessidade de brigar. Todas elas podem ter partes iguais dos tesouros. Haverá magia suficiente pra todas. Bem-vindas à aventura mágica, meninas. Que tal construir leitos de diamante? Caroline escolheu a caixa de baixo. Tem medo de altura e cores não combinam com seu gosto. Opa, doeu bastante. Ela geralmente esquece um fato da sua vida quando bate com a cabeça. Mas dessa vez parece que ela conseguiu algo. Valeu, magia! Emma fica realmente surpresa com algo no espelho. Graças à magia, suas lágrimas finalmente fazem algum sentido. As pedras preciosas a animam e ela não quer mais chorar. E também são uma ótima decoração pra cama dela. Ellen tem espionado suas irmãs esse tempo todo. Ela também quer decorar a cama dela. Mas ela não pode roubar a pistola de cola quente de Emma por causa desse moderno sistema de segurança. Então é assim que funciona? Ela sempre pega tudo sem pedir. Isso vai lhe ensinar uma lição. Nada de especial. E apenas um controle remoto com um botão de desligamento. Ela ensurtou e contratou um empregado. E agora ela pode pagar. Ele fará todo o trabalho pra ela. E a recompensa vale a pena. Seus olhos brilhavam como esses diamantes azuis. O Sarvo fez um artesanato pra ela. E seus olhos começaram a brilhar também. As irmãs decidiram que ele estava pedindo a ela em casamento. O coitado se assustou com tamanha pressão. Precisa falar com a mãe primeiro. As meninas começaram o concurso. Elas precisam lançar a bola e obter o máximo de pontos possível. Ellen tem quase dez. Caroline acertou em cheio no alvo na primeira tentativa. Temos uma candidata pra ganhar. Agora tudo depende de Emma. E ela tirou a bola da irmã do jogo. O que você acha? Quem vai vencer? Escreva aqui embaixo nos comentários. Caroline não consegue parar de olhar pro seu diamante mágico. Ellen odeia esse bom humor do irmão. É melhor ela olhar sob seus pés. Um sorriso apareceu no maligno rosto de Ellen. E Caroline fez um belo backflip no ar. Mas o rubi dela não é como ela. Quebrou em mil pedaços. É ainda melhor. O mundo nunca viu uma guirlanda tão cara. Até Ellen fica chocada com a felicidade de Caroline. E isso claramente não é o que ela queria. Ellen vai ficar com muito ciúmes. Emma tá se esforçando pra aprender magia. E agora parece um show de aniversário infantil. Mas ela rapidamente desenvolve suas habilidades. Se você quer que ela dê um show na sua festa, escreva aqui embaixo nos comentários. Olha que guirlanda legal que ela fez com um cachecol comum. Agora essa cama esmeralda brilha ainda mais. Minhas irmãs estão impressionadas. E sua festa vai brilhar com diamantes. Esses brincos caros se transformam em uma linda flor. Que legal! Talvez a magia possa fazer algo com o túnel de Ellen. Ela tentou, mas não deu certo. Mas Emma transformou esse trapo em um belo túnel esmeralda. E ele se encaixa perfeitamente na cama esmeralda. Ellen tá surtando. Precisamos acalmá-la com as joias mágicas. Ufa! Parece que ela tá bem agora. Ellen decidiu medir seus diamantes, inquilates e dólares. Tá meio escuro na sala. Ela deixa entrar os alegres raios do sol pra brincar com suas pedras. Engraçado. E eles também não gostam das irmãs dela. Isso significa que ela os ama. Agora ela tem o lustre perfeito pra sua cama. As irmãs também adoram. Caroline gostou do novo vídeo do Trum Trum Trick. E olha só o que aconteceu. As irmãs tentaram fazer o mesmo. E suas vidas mudaram pra sempre. O clima de diamante é garantido. Você deveria também tentar. Curta esse vídeo e comente aqui embaixo o que mudou pra você. Ellen acabou de receber uma mensagem. O cara mais fofo da faculdade mandou uma mensagem pra ela. Parabéns. Não passeio com o cachorro-squente. O que poderia ser mais romântico. Muitas vezes, mas... Esse é o primeiro encontro da vida dela. Ela precisa esconder a verdadeira Ellen o mais rápido possível. Mas o problema é que Ellen tem algo preso em seus dentes. O cara tentou gentilmente avisar ela. Que pena. Vai torturá-la até o próprio casamento. Obviamente não com esse cara. Ela pegou um diamante com um palito. O bonitão gostou desse truque. Acontece que ele é filho do joalheiro. E Emma tem namorado. Mas ninguém nunca o viu. As irmãs suspeitam que ela manda flores e presentes pra si mesma. Se ela tivesse namorado, não teria tempo pra artesanato. Mas eles são realmente incríveis. Espelho Esmeralda para a Rainha Esmeralda. E o reflexo é lindo. Caroline tem até um pouco de ciúmes da irmã. Ela precisa de um espelho também. Ei, não é legal ficar roubando. Ela realmente achava que Emma não notaria. Caroline nega tudo. Deixemos que uma luta justa decida quem fica com o espelho. Mas Emma não tem tempo pra brigas na sua agenda. Ela poderia arruinar sua maquiagem dessa forma. Mesmo o Espelho Esmeralda não pode mostrar sua perfeição adequadamente. Caroline, está passando roupa hoje? Seu modo de engomar favorito é o diamante. É bom se sentir rica mesmo fazendo suas tarefas. Esse modo de engomar transforma as roupas comuns em preciosas. Ai, desculpa, irmã. Mas realmente combina com você. Caroline está tentando descobrir o que está faltando no seu quarto. Bom, é claro, uma mesa. E um coquetel para uma senhora rica. Ai, tão fofo. A sobremesa como um elogio. Caroline ficou com muita fome. Mas de repente, ela perdeu o apetite. O cabelo preto no agente é o culpado. As meninas ficaram entediadas. Elas não sabem o que fazer. Já trollaram todo mundo nos comentários do TikTok. Emma se imaginou se tornando uma rainha do baile dez vezes. Qual é o próximo? Emma veio com o jogo. Os copos do baile e suas fantasias lhes deram uma ideia. As irmãs adoram os concursos. Afinal, sempre há um vencedor e um perdedor neles. As regras são simples. Você precisa encontrar sua pedra. Nelen adivinha primeiro e perde. É a vez de Caroline. Você não pode esconder nada dela. Mas Emma está movendo os copos tão rápido. Talvez você tenha se lembrado de onde está a pedra. Nos dê uma dica aqui embaixo nos comentários. O pacote de maquiagem de Ellen chegou. Mas ela não tem lugar para colocar. Ela é uma menina muito criativa. Por exemplo, ela ama pintar. Você poderia vê-la trabalhando na geladeira dos pais. Se eles a convidassem. Olha a estante dela. Agora cada item de beleza vai ter seu próprio lugar. Talvez a prateleira ocupe muito espaço e incomode as irmãs. Mas Ellen não liga para isso. Emma ama plantas vivas. Ela gosta especialmente daquelas com esmeralda em vez de frutas. Caroline viu o truque da irmã e quer repeti-lo. Talvez a magia faça que algo também cresça para ela. Mas parece que a magia está quebrada. Bom, é claro. Ela esqueceu de regar a planta. Ellen bebeu toda a água enquanto comia um burrito picante. Ela vai devolver. Você só precisa mostrar ela algo muito comovente. E as lágrimas dela não pararão. Ela ainda chorou um pouco mais. Mas agora a Caroline vai ter uma flor de diamantes. É difícil imaginar algo melhor para esses meninos. Emma é obcecada por Brawl Stars. Ela está se esforçando muito, mas ainda não há resultado. Os cristais do jogo a inspiraram a fazer um novo ofício. E ela precisa de uma prateleira. Emma está meio com fome. Um croissant de uma foto de um café parisiense chega bem na hora. Mas o garçom rude quer que ela pague a conta inteira. E esse valor é sem a gorjeta. É tão rude pedir dinheiro à garota. Ellen tem uma queda por um rapper famoso tem três anos. Mas suas irmãs estúpidas estão zombando de seus sentimentos. Isso é tão cruel como se elas não tivessem tido seu primeiro amor. A propósito, Emma era louca pelo Ronald McDonald. E ele nem existe. As lágrimas de Ellen custam muito. Sério. As irmãs se sentiram culpadas. E compraram para a irmã um ingresso para o show do Lilus e Bert. Para ser honesta, Ellen chorou sozinha. E as meninas realmente fizeram uma grande reforma em seu quarto comum. Cada uma das camas mostra o caráter e o estilo da proprietária. E elas ainda nem terminaram. Falta literalmente alguns toques finais. Ellen está separando diamantes da sujeira como um caçador de pedras preciosas. Uau! Uma enorme esmeralda está nas mãos de Emma. Suas mãos parecem tão pequenas como se ela fosse uma boneca. Caroline tem ciúmes das suas irmãs. Ela está sempre atrás delas. A garota decidiu tentar o método de Ellen. Mas não funcionou. E ela estava tão chateada que a sua garganta ficou seca. E o que é isso? Uau! A sorte está sorrindo para ela novamente. Ellen acha que a sua cama é claramente a favorita. Mas Emma não pensa assim. Basta olhar para suas esmeraldas. E Caroline quer um resultado justo. E escreva aqui embaixo nos comentários de qual cama você mais gostou. Quem é que você escolher é a que vai ganhar. Uma poção mágica as transformou em sereias. Então, a aventura apenas está começando. Emma e Ellen estavam tendo um bom dia pescando o sol. Tudo o que você precisa é habilidade e um pouco de sorte. Há algo no anzal de Emma. É um monstro marinho? Emma não vai largar a sua vara. Foi assim que ela acabou numa sala subaquática secreta. E ela gostou mesmo. A sereia finalmente se sente uma verdadeira princesa. Ellen não está nem um pouco preocupada com a amiga. Embora a Emma tenha acabado de ser arrastada para o fundo do mar. E ela pegou um cartão de crédito limitado. Antes de mais nada, Ellen vai comer algo delicioso. Ela ainda tem um servo especificamente para garantir que ela tenha toda a comida e bebida que quiser. Esse cara trabalhava para Netuno. Ele é um profissional. E ele vai garantir que Ellen tenha o melhor dos melhores. Sua mão tem um espremedor embutido. Aqui está seu suco recém-espremido. Mas ele deixou uma semente passar. Nada demais. Só tem uma, certo? Ou mais? Nikki aprendeu a lição. Ellen investe em alguns móveis imediatamente. Agora vamos garantir que isso pareça bom o suficiente para ela morar. É melhor ser lindo. Emma pegou a lâmpada velha de Ellen. As pessoas ricas com certeza jogam muito lixo no oceano. Emma pode transformar essa lâmpada velha em algo totalmente novo. Como luzes de água-viva. Mas não é realmente brilhante. Ela vai ter que chamar uma eletricista. E um cabeleireiro e maquiador. Mas agora ela pode carregar seu telefone. O telefone de Ellen está sempre carregado. Para que ela possa continuar fazendo compras online. A amiga dela é quem cuida da emprega. Ellen preferiria pagar para fazer isso. Sama muito. Ou Emma seria mais rica do que ela. E Emma está ficando grande demais para conchas. Você está se sentindo com sorte, garota? Comenta aqui embaixo e diga em qual mão o dinheiro está. Emma pegou as conchas de Ellen de qualquer forma. Ela as coleciona. Emma tem muitas lindas. Além disso, ela pode ouvir o oceano aqui. Ai, é tão relaxante. As conchas são praticamente como alto-falantes. Emma adora dormir com elas. Isso não soa como o oceano. Na verdade, é Ellen reclamando da música alta. As conchas são muito fortes. Ou talvez Ellen seja muito sensível. Ellen tem muito tempo para cuidar de si mesma agora. Nela ia se bronzear hoje, mas onde está o sol? Foi para isso que ela contratou o Nick. Ele vai ter que negociar com o sol. Essa foi uma conversa bem curta. O sol foi ao mar. Ninguém diz ao sol o que fazer. Ellen não gosta quando as pessoas não a ouvem. Emma não consegue dormir. Ela precisa de algo para fazer. Ela fez uma prateleira de farol. Agora ela tem um lugar para guardar suas coisas e pode ajudar os marinheiros. Eles estão indo na direção errada, mas tanto faz. Agora ela pode descansar um pouco. Claramente ela não pode pagar protetor solar. Ellen tem muito o que fazer. Ela está cozinhando uma refeição especial para o seu animal de estimação. E ela vai com tudo. Ela queria um cavalo marinho, mas parecia assustador. Então ela conseguiu um mergulhador. E ele nem é tão exigente. Ellen comprou um vestido de grife na Amazon. Mas está demorando. Tem fios soltos por todo o fundo do mar. Emma encontrou um lindo fio azul e não fazia ideia de que fazia parte do vestido da sua amiga. Enquanto isso, o vestido de Ellen está começando a desaparecer. Quem fez isso? Emma fez um planner com o fio. O que você pode dizer? Quando Emma está ao telefone com o namorado, ela fica tão desajeitada. Opa! Ela derramou sua bebida. Ainda bem que ela tem uma âncora para secar suas roupas. E ela só tem que esperar. Se Ellen fica com fome, ela usa seu cartão de crédito para pedir comida online. E ela pode pagar por qualquer coisa. Mas ela também podia se dar o luxo de ter melhores maneiras. Ela está jogando suas conchas vazias para Emma. Emma sabe o que está acontecendo. Ela adora conchas. E ela usou para decorar seu espilho. Agora o reflexo dela está ainda mais bonito. Ellen não gosta que essa parede esteja branca. Quando você tem um cartão de crédito mágico, você pode comprar facilmente uma faixa LED. Esse é muito melhor. Emma está ficando com ciúmes de sua amiga. Ela também queria selfies legais. Mas ela nunca aprendeu a pescar. Roubar é feio. Então ela fica presa. Por enquanto. Ellen quer mudar o cabelo. Mas ela é muito difícil de agradar. Essa é uma escolha difícil. Eu vou com... Com o que eu já tenho? Nick deveria tentar algo novo, no entanto. Não se preocupe. Vai ficar muito legal. Esses pescadores rudes ficam jogando anzóis na casa de Ellen. Ela vai lhe dar algumas algas, mas é só isso. Experimentem ser vegetarianos. Ei, pelo menos pegamos alguma coisa. A água está quebrada... Debaixo d'água. O que devemos fazer? Tudo o que podemos fazer é ligar pra Nick pra que ele conserte. Ele vai estar em apuros. Ele só tem que fazê-la feliz. E ela vai ter que lavar isso usando dinheiro. Isso sempre anima. Agora ela cheira a riqueza. Mas há uma moeda presa em seu ouvido. Ser rico é difícil. Emma quer tomar um banho frio também. Ah! Ela encontrou uma moeda. E ela arrumou o chuveiro. Ela está com medo de água. E Ellen pode se dar ao luxo de comer no restaurante Jellyfish. Tem uma classificação perfeita de cinco estrelas. E aparentemente esse é o local de almoço de Netuno. Ellen adora isso. Tudo o que Emma pode fazer é esperar que alguém deixe cair algo no chão. Mas ela vai se comprometer conseguindo um emprego aqui. É difícil e o chefe é mau. Mas pelo menos ela pode fingir que é rica. Lambendo os pratos. Nem toda sereia é uma grande cantora. E Ellen prova isso. Seu canto faz os submarinos explodirem. O próprio Jellyfish veio dizer pra ela parar. Ela quebrou todos os copos do restaurante dele. Emma não pode admitir que ela é surda. Jellyfish teve que fugir pra escapar da raquete. Isso não incomoda a Emma. Ela tem fones de ouvido e Miley Cyrus. Obrigada pelos fones de ouvido. E aí você? Deveria conferir a nova música da Miley. Emma vai ter que encontrar outra coisa. Ah, outro gancho no quarto de Ellen. E um no de Emma. Tome cuidado. O pescador não é forte o suficiente pra puxar as duas sereias. E aí? Você vai comentar aqui embaixo e nos dizer qual deveria ficar na água e qual deveria ser tirada? Ellen ou Emma? Está tudo nas suas mãos. Uma verdadeira sereia? Não, Skye, não se pegue. Tarde demais. A sereia deve ter lá enfeitiçado. Talvez ela só queria uma amiga. A água está fria. Ai, as sereias são estranhas. Skye vai ter que fingir que gosta dessas roupas. Uma teia de aranha marinha. É tão sujo. Ela deveria limpar. Ninguém está limpo por tanto tempo que a vassoura está caindo aos pedaços. E não há aspirador robô. Que tal usar a cauda da sereia? Não lute contra isso. O Skye vai fazer cócegas em você. Assim dá melhor. Agora ela pode lavar o chão. Vamos limpar todo esse lixo. Que bagunça. Que enorme concha. E se eu tentar ouvir alguma coisa? Opa, com licença, senhor carangueja. Isso não é um acampamento. Tu saia daqui. A sereia está de volta. Deve estar chavendo debaixo da água. Ela está toda molhada. E soltando escamas. As escamas são tão brilhantes. Talvez o Skye possa transformar isso em joias e vendê-las. Ou usar para decorar a parede dela. Ela prefere colocar cartazes, mas não tem nenhum. Não segue muito. Ou vai se transformar em chips de camarão. Você não deveria ter colocado no máximo. Aqui está esperando que você possa crescer uma nova cauda. Skye encontrou um quebra-cabeça. Devemos montar juntas. Vai ser divertido. Esse quebra-cabeça é estranho. E está faltando uma peça. Já que a gente começou, a gente deve terminar. Cadê a peça perdida? As sereias são tão confusas. Mas há mais tesouros do que peças no quebra-cabeça. Skye não pode ver nada sem seus óculos. Você pode comentar aqui embaixo e dizer para ela, Cadê a peça do quebra-cabeça que está faltando? Aí está. Agora o quebra-cabeça está pronto. É o mapa do tesouro. Então era isso que os piratas estavam procurando. Enquanto isso, nossas meninas encontraram facilmente o tesouro do Alan Desboador. Elas pensaram que era apenas uma joia. A sereia quer mostrar algumas fotos para sua nova amiga. Que chato. Essas são suas colegas de classe estranhas. Isso é hilário. Acontece que o nome da sereia é Emma Undersea. Essa paixão deu ao Skye uma ideia interessante. Uma luz que vai lembrar a Emma da sua paixão. Apenas prometa que não vai beijá-lo. O isopor vale mais do que ouro aqui. Você tem que ter cuidado como você usa. Skye não se importa. Ela está desperdiçando como uma louca. Ah não, ela quebrou. Fita e goma são os materiais mais fortes. E aqui está o que ela fez com o isopor. Essa concha precisa de uma grande pérola. E essa é Skye. Os mergulhadores de pérola vão ficar chocados. Emma não vai precisar de seu vestido de baile. Skye precisa de um docel não tanto. Agora ela é uma princesa subaquática. Apenas esperando seu golfinho. Ou mergulhador. Ou ser cesta. Emma gosta da ideia. Por que não decorar esse tronco com peixes coloridos? Elas cortaram uma escola inteira. Espero que eles não fujam. Até o próprio Netuno gostaria de um trono como esse. Skye quer dar uma olhada ao redor. Boa ideia. Essa instalação não parece nada de arte real. Skye não gosta de arte moderna. Mas ela pode usar essas peças para fazer algo legal. Ela adorava brincar na caixa de areia quando criança. Seus colegas a chamavam de múmia. Ela ainda gosta. Mas ela nunca é provocada. Então ela vai disfarçar sua caixa de areia com uma mesa. Então ninguém percebe. A mesa ficou muito legal. Agora seu quarto está limpo e bonito. Emma pensou que isso era da IKEA. As areias estão sempre em perigo por causa dos prestadores. Ela foi pega numa rede. Ainda bem que Skye está aqui. Elas poderiam usar essa rede, na verdade. Vai dar um belo tapete. Claro que Skye está mudando tudo. Emma passou por muita coisa ultimamente. Então ela estaria deprimida. A massinha de modelar é perfeita. Ela pode fazer o que quiser. É divertido brincar. Elas acidentalmente fizeram tentáculos de polvo. Isso é bem legal. Por que não fazer um inteiro? E pendurar ele na porta para assustar os convidados? Ah, o vizinho está aqui para reclamar do barulho ou das inundações. Ai, que tempo ruim. Ele não vai gostar dessa criação de barro. Não grita! Quanto drama! Nossa areia está trabalhando na sua autoestima. Agora Skye está ficando autoconsciente. Ela quer um espelho e maquiagem também. Emma, você realmente não vai compartilhar? Você é tão rude. Você deveria compartilhar com suas amigas. Agora Skye também pode olhar para si mesma. Esse espelho é tão pequeno e triste. Ao contrário do que está no reflexo. Devemos jogar esses pratos fora ou usá-los para depurar o espelho? Essa é uma cara séria. Como isso vai acabar? É isso? Não são polvos demais? Ou ele vai ter um infarto triplo? O oceano está cheio de sacos plásticos. Skye vai reutilizar. Essa sacola pode se transformar em algo muito melhor. Vai ter uma vida incrível a partir de agora. Basta adicionar acessórios e magia. E celular com ferro. E você ganha um tapete legal. Ah, Emma perdeu um brinco. Skye viu? É a parte da sacola agora. Não, é um V. As pessoas continuam jogando lixo no oceano. Você nunca ouviu falar em proteger o meio ambiente? Emma precisa fazer algo mais construtivo. Como transformar as suas sacolas plásticas em uma água viva. Emma transformou sua raiva em algo lindo. Alguém veio trazer flores pra Emma. São tão caras debaixo d'água. Talvez elas realmente sejam pra Skye. Ou outra pessoa. Emma fez sua própria competição. Nem uma garota poderia admitir que uma sacola plástica é mais bonita que ela. Mas ela merece. Emma acabou de notar algo suspeito na sala. Hum, um enorme periscópio. O que tem lá? Emma não consegue entender. Skye pode ver o que tá acontecendo? Elas estão presas numa garrafa de refrigerante? Que loucura! Um adesivo ficou preso na lente. As meninas estão ficando com fome. A comida subaquática é muito estranha. Então, Skye pede toda a sua comida online. Apenas alguns cliques depois, isso entrega nada. Eles realmente entregam em todos os lugares. Esse cara entrega até no fundo do mar. Que tal dar uma gorigeta a ele? Duas conchas? Isso é impressionante. Emma, você é tão generosa. Eu tô com fome. Eca! O sanduíche tá todo molhado. Emma não se importa. Afinal, elas estão debaixo de água. Emma quer tirar uma saneca. As ondas são tão relaxantes. E ela nunca vai ter pesadelos. Tá chovendo? Foi tudo um sonho? Bom, a sereia, o submarino, o polvo e a água-viva poderiam ter entregado, né? Então, de onde veio essa pulseira? Não era um sonho. Então, onde está Emma? Mônica e Emma estavam relaxando quando Skye veio dizer que o novo parque aquático tá abrindo. Agora elas estão muito animadas. Elas estão esperando por isso desde o verão passado. Precisamos escolher algumas roupas pra impressionar aquele belo salva-vidas Jackson. Elas poderiam seduzir um belo boneco de neve, assim. Mas ele também tá nadando. Essas garotas não tão nem perto de prontas. E nossos ingressos? O que você quer dizer? Tá esgotado? Pro resto do verão? Ótimo. Agora a gente vai ter que adiar os nossos planos incríveis pro próximo ano de novo. E se fizermos um parque aquático na nossa própria sala? Tá tão frio que os seus dentes estão batendo como uma caixa. Ela não é tão quente que a água deve ferver imediatamente? Seus amigos vão ajudar. Nos dê um pouco de calor, Skye. E assim é melhor. Quem quer sopa, Emma? Skye foi um pouco ao mar. A chaleira tá assobiando. Eu adoraria um pouco de chá. Essa pequena pitada de Emma torna ainda mais doce. Skye gosta? O Instagram tá cheio de fotos de pessoas no parque aquático. Se postássemos a piscina da nossa sala, as pessoas só iriam rir de nós. Que desapontamento. Todo mundo tá postando sobre suas férias incríveis em climes tropicais quentes. Skye sabe como ajudar. Usando uma tampa de vaso sanitário como janela de avião? As amigas dela estão pirando. Mônica pode realmente consertar isso. Ela já fez esse tipo de coisa antes. Tirar uma foto na frente de um desenho pode funcionar. Mas alguém já tá odiando elas nos comentários. Sério? Por que as pessoas são assim? Mônica não gosta de nadar. Seus brincos continuam tentando afogá-la. Mas ela adora relaxar numa cadeira de piscina. Embora seja difícil encontrar uma gratuita. Skye chegou primeiro. Ok, tudo bem. A tinta ainda não tá seca. Olha, temos uma zebra em casa. Emma é tão bagunçada. Toda a piscina tá coberta de batatas fritas. Será que você poderia? Mas uma mesa flutante é perfeita. Não dura muito tempo, no entanto. Skye quer garantir que sua amiga tenha uma alimentação saudável. Sem nada. As batatinhas não ficaram trancadas por muito tempo. Mônica assiste a muitos programas policiais. Ela sabe como salvar todos. Isso parece justo.